Obrigado, é o nome de Jesus. Amém, inimigo rodeado, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra ganhar. Ele vai exaltar o cuidado, ele vai bater o salto, ele entra no tipo de voo e caminha no povo ao seu lado. Ele vai cumprir o inimigo, ele vai cumprir o perigo, ele vai se beijar contra eles, ele vai cumprir o amém. Ele fica do ar de longe, ele fica da lancha de perto, ele tem mãos ao salto do povo, ele é a transmissão. Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Esse problema me parece grande, mas pra Deus é nada. Essa tempestade aí, pra nosso Deus é nada. Essa doença aí, é nada. É nada, é nada. A tempestade aí, pra nosso Deus é nada. Uma vez que tá aí, pra nosso Deus é nada. Esse problema me parece grande, pra nosso Deus é nada. Uma vez que tá aí, pra nossa Deus é nada. Uma vez que tá aí, pra nossa Deus é nada. Que tá aí, pra nossa Deus é nada. E aí, pra nossa Deus é nada. E aí, pra nossa Deus é nada. Ele fica no mar de longe, ele fica dançando em pé Ele quer dançar o povo Seja no bairro, na capela, o nosso rei Esse é o seu rei Deus vai fazer uma coisa nova Vai juntar a cena Vai fazer a roda grande, passa dentro da regreira Vai rar desse peso, atende aqui na terra Já ganhou essa batalha de gringo Bateu em retirada E o problema não parece E o abanço é ver o que é da batalha Essa batalha aí É o seu rei É o seu rei Essa batalha aí É nada É nada É nada A tempestade aí Para o nosso Deus é nada Uma tempestade aí Para o nosso Deus é nada Uma tempestade aí Para o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É nada É nada É nada É nada Amém.